Pessoal, lembra daquele vulcão nas Ilhas Canárias que se entrasse em erupção e fosse uma erupção muito forte, poderia causar um tsunami aqui no Brasil? Pois é, a gente fez um vídeo sobre isso outro dia, mas naquela época ainda não tinha acontecido a erupção, havia suspeita que iria entrar em erupção. Pois bem, entrou em erupção neste momento, faz pouco tempo aí, coisa de duas horas. Vamos entender esse assunto e se tem realmente algum risco para o Brasil. Essa notícia foi sugerida por Parasita Cargador de Regras, Príncipe Gustavo, Moraes dançando com o Latrel e Dilma Greloduro. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Pois bem, a gente fez um vídeo inteiro sobre isso outro dia, explicando em detalhes como seria isso, qual era o problema, coisa e tal. E eu deixei claro para vocês que não bastava entrar em erupção. Entrar em erupção poderia gerar alguma coisa, mas para acontecer um tsunami capaz de chegar aqui no Brasil, tinha que ser uma erupção muito explosiva, um deslizamento de terra muito grande, alguma coisa muito fenomenal. E não foi isso que aconteceu. Eu vou mostrar para vocês aqui qual foi a erupção. Tem aqui a gravação de uma televisão estrangeira aqui. É uma erupção grande, mas não foi explosiva, está jogando magma ali pela região toda. Parece que tiveram que evacuar algumas pessoas da ilha, porque tem gente que mora ali. Dá para ver que é um vulcão numa área que tem vegetação ainda, ou seja, não é um vulcão que costuma inundar com magma toda essa área. Eles já tiraram as pessoas ali de próximo, já emitiram alerta para as ilhas mais próximas, mas até aqui não tem nenhuma indicação de que essa erupção teria sido grande o suficiente para causar um tsunami. Então o pessoal do Nordeste aí não precisa se preocupar, não precisa ainda tirar as suas boias do armário, pode deixar tranquilo, não deve ir tsunami pelo menos por hora. É lógico, vulcão é algo meio... Você não tem noção, pode ser que ele tenha feito essa primeira erupção agora, pode ser que aconteçam outras erupções mais adiante com efeito muito pior, pode ser que tenha mais erupções mais adiante, mas o fato é que ainda não há nada que indique alguma coisa desse tipo. Lembra que eu expliquei para vocês que a possibilidade de haver tsunami, de chegar ao Nordeste, é mínima, é muito remota. Pode acontecer, poder acontecer, pode, infelizmente isso é um fato. Agora, a chance disso é mínima. Historicamente, parece que já existiram eventos desses registrados no passado, arqueologicamente o pessoal descobriu que teve esse tipo de evento no passado, mas isso não quer dizer que vai ter de novo agora, como eu falei. Existem várias simulações disso daí. Olha só, esse cara aqui, eles estão falando de simulação justamente de um deslizamento de terra que causaria uma onda grande, um tsunami ali em La Palma. Vamos dar uma olhada no que interessa para a gente. Isso daqui seria o grande tsunami, ou seja, o vulcão ocasionaria um deslizamento de terra muito grande que geraria essas ondas todas aí. Como vocês podem ver, atingiria inclusive boa parte da Europa, atingiria o Nordeste brasileiro, apareceu ali. Lógico, esse vídeo aqui é feito por um americano, então ele foca nos Estados Unidos, mostrando onde poderia esse tsunami chegar. E aqui é a altura em metros da onda que chegaria ali. Mas veja, lembrando, isso daí seria uma situação de acontecer uma ruptura catastrófica dessa erupção ser forte e fazer o deslizamento de terra acontecer. Nada disso aconteceu por hora, o que aconteceu é a erupção. Então é isso daí. E mesmo que aconteça uma erupção muito forte, ou que aconteça algum deslizamento de terra, não é qualquer deslizamento de terra, não é qualquer erupção que traria um tsunami aqui. Como vocês viram aqui, existe uma distância enorme aqui entre as Ilhas Canárias e a costa brasileira, e a costa, na verdade, dos Estados Unidos, tem uma distância enorme daqui até essa costa aqui. E é lógico que a onda, nesse caminho, perde energia. Então para chegar aqui com um grau arriscado, um grau ainda suficiente para causar problemas, para causar alagamentos, para causar um tsunami, precisaria realmente ser algo muito grande. Esse evento que eles simularam aqui certamente é um evento muito grande, mas não parece que é o que a gente está vendo aqui. O que a gente está vendo é só uma erupção, o pessoal pode ficar tranquilo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.